O Hospital Infantil Francisco de Assis promoveu uma ação social neste sábado no bairro São Gabriel. O projeto levou atendimentos de saúde básica e entretenimento para a população do bairro. Veja só. O projeto Saúde na Praça foi realizado na Escola Maria Marta Dalla, no bairro São Gabriel, na manhã deste sábado. Na sala de aula, ao invés de professores, tinha médicos, enfermeiros, psicólogos e nutricionista. Esses são serviços de atendimento à saúde básica. Os profissionais saíram do IFA e foram até o encontro da população para checar como é que estava a saúde de quem mora no São Gabriel. A Rosana realizou exames de rotina e estava aguardando para mostrar o resultado para o clínico geral. Às vezes, num postinho, nós não conseguimos esse tipo de exame, porque demora muito. E aqui foi mais rápido. Eu vim para consultar minha filha na pediatria e eu passar pelo médico também. Então, foi um projeto muito bom. Esse momento é muito importante para a gente identificar a fragilidade dos pacientes e conseguir desenvolver novos trabalhos, conhecendo qual é realmente a realidade deles. O projeto Saúde na Praça do IFA começou em 2019, mas foi interrompido pela pandemia e retornou neste sábado. E para oferecer mais serviços à população, o hospital convidou o projeto Mais Mulher, que levou serviços sociais ao bairro. A gente uniu o útil ao agradável e estamos fazendo juntos. Eu acho que quanto mais nós nos ajudarmos, a população é que sai ganhando. O projeto levou orientação jurídica da OAB, cadastro do Cade Único, serviços de beleza, como cabeleireiro, manicure e designer de sombrancelhas. Todos os profissionais realizaram os serviços de forma voluntária. Tem uns oito anos que eu participo de ação social, tanto aqui quanto também em Vila Velha, Vitória. E fazer o bem, a gente faz bem a gente mesmo. Para estar ajudando as mulheres da comunidade, a estar ajudando a alimentar a autoestima delas. E é claro que não podia faltar entretenimento para as crianças. Teve brincadeira, trenzinho, muita pipoca, algodão doce e picolé. A camiseta da Luyara já entregava que ela adorou participar do evento. Eu gostei muito, eu me apaixonei. A próxima edição do projeto Saúde na Praça já tem local definido. Vai acontecer no bairro Vilagem do Sol. O projeto está previsto para ser realizado em abril. Nós vamos divulgar ainda a data da nossa próxima ação. Mas o próximo bairro a ser contemplado é o Vilagem do Sol. A gente pede que todos vocês compareçam na semana antes da nossa ação. Que a gente faz coleta de exames para no dia da consulta, todos os pacientes já estarem com exames e saírem de lá com os encaminhamentos devidos. E aí